Fala meu rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou falar pra vocês 15 tops músicas que são composições de Thierry e que são estouradas aí em todo o Brasil. Mas antes de eu mostrar esse vídeo pra vocês, eu gostaria de mandar um abraço pro meu parceiro que me ajudou a fazer esse vídeo, me ajudou nas pesquisas também, cara. Então eu gostaria de mandar um abraço pro meu parceiro Rafael Capacete em São Félix do Caribe, Bahia. Rafael, aquele abraço, negão. Muito obrigado e que Deus possa lhe abençoar. Então se você quiser que eu traga mais um vídeo desse aqui falando de outros compositores, é só você comentar aqui embaixo e ir lá no meu Instagram e falar qual compositor que vocês querem que eu traga aqui que eu vou trazer pra vocês. Ainda vou mandar um salve pra você. Meu Instagram está aparecendo aqui na telinha, Emerson Easley. Lá também você fica aprendendo dos lançamentos e também fica sabendo antes mesmo de um vídeo ser postado aqui no YouTube, beleza? Então deixe mais nem menos, roda a vinheta e vamos ver aí essas 15 tops composições de Thierry. Rapaziada, nesse vídeo eu vou falar pra vocês as 15 tops composições de Thierry. Possa que tem outras composições que eu não falei aqui nesse vídeo, então é só você comentar aqui embaixo que eu vou estar fixando o seu comentário no topo. Esse vídeo vai ser bastante grande, cara, porque são 15 músicas que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então vou tentar diminuir ao máximo, mas mesmo assim é bom você assistir o vídeo até o final. Quando você está em algum lugar, algumas pessoas falam, ah, fulano de Thierry é o melhor compositor, outro é o melhor compositor. Fala, respeita o Thierry, rapaz. O cara tem música estourada aí em todo o Brasil. Então vamos lá mostrar essas top 15 músicas. Cara, não tem como eu gravar essas 15 músicas porque são músicas demais, né? E tem tantos cantores aí que tem música de Thierry. Então a primeira música de Thierry que eu vou falar pra vocês é a música Aceita Que Dói Menos com participação de Pablo. A segunda composição de Thierry é Moça do Espelho gravada por Zé Neto e Cristiano. Eu gostaria até de corrigir um erro aqui que eu falei pra vocês no vídeo que eu fiz a história de Kevin Jonny. Eu falei que a música Moça do Espelho era de Kevin Jonny e eu errei. Kevin Jonny foi o primeiro intérprete da música, mas eu errei e deixei fixado no primeiro comentário lá pra vocês olhar e observar, eu peço até desculpa a vocês, mas a música Moça do Espelho é de Thierry. Quem gravou ela foi Zé Neto e Cristiano. Pois é rapaziada, essa música é muito top. A Harmonia do Samba também gravou essa música, Kevin Jonny também gravou, mas essa música é muito top, cara. Outra música que eu vou falar pra vocês é Pimpidon, que a música foi gravada por Black Style. A música também é muito top. Vamos lá ver. Outra música que eu vou falar pra vocês é a música de Gustavo Lima, 100.000, que também é de Thierry. 100.000 com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto. Nossa rapaziada, essa música é muito top, hein. 100.000 é uma das músicas que eu mais gosto de ouvir. Thierry é um compositor de mão cheia. Compôs pra qualquer um, né, cara? E sim, Thierry tem um talento muito grande, sou muito fã do Thierry. E a outra música que é a composição de Thierry, é a música Tommy de Said Bamba. Essa música também fez um grande sucesso na Bahia e em alguns lugares do Nordeste. E a outra música que é a composição de Thierry, é a música Dançando, que foi gravada por Ivete Sangalo. Outra música também que eu gosto bastante é a música Os Anjos Cantam, que é a de Thierry, que foi gravada também por Jorge Matheus. Essa música é muito top e, assim, cara, é boa demais. Thierry, cara, Thierry é um compositor de mão cheia. Pra mim, é um dos melhores compositor que tem na Bahia. É Thierry e olá, um dos melhores do Brasil. E os anjos cantam nosso amor. Outra música do Thierry é a música Cartório, que foi gravada pela cantora Cláudia Leite. Essa música também tocou bastante e é muito boa. E a outra música de Thierry é a música Senha do Celular, que foi gravada por Henrique e Diego. A música também é muito top e vocês vão gostar. Pois é, rapaziada, essa música é linda, 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 linda. Thierry, Thierry é o cara dos hits, é o Thierry. E a outra música de Thierry é Amores Seletivos, gravada por Daniel. Essa música também tocou bastante. A música de Thierry é a música Duvido Você Não Toma Uma, que foi gravada por Simone Simaria e Wesley Safadão. Eu não trouxe mais músicas de Simone Simaria e Safadão, porque eu só trouxe uma pra não ficar muitas coisas. Porque Thierry tem mais músicas gravadas por Simone Simaria e também tem várias outras músicas gravadas por Wesley Safadão. Então eu só trouxe essa aqui, que foi bom, que juntou os dois cantores. Então vamos lá ver essa música. E a outra música de Thierry é Beija Flor Me Beija, gravada por Bruninho e Davi. Essa música também fez muito sucesso e tocou demais. E a outra música de Thierry é a música Três da Manhã, gravada por Gustavo Mioto. Essa música também tocou bastante e foi sucesso e até hoje ainda é sucesso. E claro que não poderia ficar de fora essas músicas. De todas essas músicas aí eu gosto, mas dessa é a minha preferida, que é a música Cracudo. Que é a música de Thierry e ele mesmo cantando a música dele. Pra mim isso é a melhor coisa e pra mim a melhor é essa música Cracudo que tá concorrendo como música do Carnaval. Tem até uma votação lá no perfil oficial de Thierry pra ver qual música que é a música do Carnaval. Se eu não me engano bem, eu olhei mais cedo e estava com 33%. A música de Thierry estava na frente em primeiro lugar. Você não votou ainda? Se não votou é só ir lá no perfil de Thierry e votar. Música Cracudo como música do Carnaval. E se você não pode ir lá, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês voltarem porque vale muito a pena. E a música de Thierry com certeza vai ser a música do Carnaval. Logo após o Carnaval eu vou trazer aqui pra vocês pra não debater. E gente, comente aqui embaixo quais dessas músicas de Thierry vocês gostam mais. E também não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal e ativar o sininho de notificações. Que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Esse canal é um canal que fala sobre a rocha e a rochadeira. E se você quiser dar podendo esses dois gêneros é só se inscrever aqui, tá? Muito obrigado. Deixe seu like também, tá? A meta é 600 likes. Muito obrigado e até o próximo.